Voltamos agora com notícia dos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump está em reunião com o extraterrestre. Ok, mas o que você quer afinal? Salvar o seu planeta, mas para isso, se inscreva no meu canal. Na luta de toda a humanidade entre terra e água durante longos períodos, o mar tem sido relativamente vitorioso. As épocas da vitória da terra, porém, estão prestes a chegar. E as derivas continentais até então não aconteceram, mas, algumas vezes, praticamente todas as terras do mundo estiveram ligadas por um ístimo delgado e pontes estreitas de terra. À medida que a terra emerge da última inundação siluriana, um período importante para o desenvolvimento do mundo e para a evolução da vida chega ao fim. É a aurora de uma nova idade da terra. A paisagem nua e sem atrativos das épocas anteriores começa a se cobrir com uma vegetação luxuriante e as primeiras florestas magníficas irão logo aparecer. A vida marinha dessa época estava bastante diversificada devido à segregação primitiva das espécies. Porém, mais tarde, houve uma mistura e uma associação mais livre entre todos esses tipos diferentes. Os braqueópodes logo alcançaram o seu ápice, sucedidos pelos artrópodes, e os crustáceos cirrípedes fizeram a sua primeira aparição. Contudo, o maior acontecimento dentre todos foi o surgimento súbito da família dos peixes. E essa se tornou a Idade dos Peixes, o período da história do mundo caracterizado pelo tipo vertebrado de animais. Há 270 milhões de anos, os continentes estavam todos acima da água. Durante milhões e milhões de anos, nunca tanta terra havia estado acima da água ao mesmo tempo. Foi uma das épocas de maior imersão de terras em toda a história do mundo. 5 milhões de anos mais tarde, as áreas de terra da América do Sul e América do Norte, da Europa, da África, do Norte da Ásia e da Austrália, estavam ligeiramente inundadas. Na América do Norte, a submersão em uma época ou em outra havia sido quase completa. E as camadas resultantes de calcário iam de 150 a 1.500 metros de espessura. Esses vários mares devonianos inicialmente estenderam-se em uma direção e então em outra. De modo que o imenso mar Ártico Interior norte-americano encontrou uma saída para o Oceano Pacífico pelo lado norte da Califórnia. Há 260 milhões de anos, ao final dessa época de depressões de terra, a América do Norte estava parcialmente repleta de mares, tendo conexões simultâneas com as águas do Pacífico, Atlântico, Ártico e do Golfo. Os depósitos desses últimos estágios da primeira enchente devoniana têm em média 300 metros de espessura. Os recifes de corais que caracterizaram tais épocas indicam que os mares interiores eram claros e rasos. Esses depósitos de corais estão expostos nos bancos do rio Ohio, próximos de Louisville, no Kentucky, e têm cerca de 30 metros de espessura, abrangendo mais de 200 variedades. Essas formações de corais estendem-se ao Canadá e norte da Europa, indo até as regiões árticas. Em seguida a essas submissões, muitas das linhas litorâneas foram consideravelmente elevadas, de modo que os primeiros depósitos ficaram cobertos por lodo ou xisto. Há também um extrato vermelho de arenito que caracteriza uma das sedimentações devonianas, e tal camada vermelha estende-se sob grande parte da superfície da terra, sendo encontrada na América do Sul, América do Norte, Europa, Rússia, China, África e Austrália. Tais depósitos vermelhos sugerem condições áridas ou semiáridas, mas o clima dessa época ainda era suave e regular. Durante todo esse período, a terra sudoeste da ilha de Cincinnati permaneceu bem acima da água. Contudo, grande parte da Europa Ocidental, incluindo as ilhas britânicas, submergiu. No país de Gales, Alemanha e outros locais da Europa, as rochas devonianas apresentam mais de 6 mil metros de espessura. Amém. 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 Amém.